Seja no céu, seja no inferno, no fim do mundo, nossos corpos se ressuscitarão e se unirão a nossas almas, onde eles estiverem, seja no céu, seja no inferno. Se, pela graça de Deus, nós nos salvarmos, nós formos para o céu, se morrermos em estado de graça e formos para o céu, depois, no fim do mundo, quando nossos corpos forem para o céu, o que eles vão ter? T, qual vai ser a característica? Quais são as três características dos nossos corpos depois da ressurreição da carne? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Realmente é um assunto que a gente fala pouco, porque, infelizmente, se ensina pouco isso hoje em dia. Mas, isso é uma verdade, que se nós soubermos como meditar, soubermos como aprender, como ler a respeito, nós entendendo melhor, isso nos ajuda enormemente na prática da virtude. Porque, se eu sei qual é a consequência do meu sofrimento agora, se eu levar bem o meu sofrimento agora, se eu fizer penitência pelos meus pecados, ou se eu fizer força para não pecar, que também constitui uma dor, às vezes a gente fica, puxa, mas é tão difícil ser bom, mas se eu sei o que vai acontecer, inclusive com o meu corpo, com a minha boca, com a minha mão, com o seu corpo, o que vai acontecer se nós perseverarmos até o final? É uma coisa simplesmente fabulosa, uma coisa fantástica. Se nós tivermos isso presente, será muito mais fácil nós levarmos a nossa cruz, nós praticarmos a virtude. Por isso, é por isso que eu gostaria muito de conversarmos a respeito desse assunto hoje. Existem três características do nosso corpo depois da ressurreição. Porque está na Sagrada Escritura, em N lugares, explicando isso, que primeiro é necessário, que assim como uma semente precisa morrer para depois germinar, assim também nós, depois do castigo do pecado original, precisamos, a morte é uma coisa certa para todo mundo. Mas, nessa perspectiva, ela toma também outro sentido, porque aquele corpo que está ali, que se separou da alma, e essa é a morte, aquele corpo que está ali, um dia ressuscitará. Ressuscitará, evidentemente, por um milagre de Deus, mas que ele anunciou, e que está na Sagrada Escritura, enfim, é impossível ser católico sem acreditar nisso. E veja que interessante, hoje eu vou utilizar para a nossa conversa, alguns trechos deste livro, que estão disponíveis na Livraria Petros, só colocar no Google, Livraria Petros, aqueles que quiserem, Paraíso Celeste e a Felicidade Eterna dos Bem-Aventurados, do Padre J. Mark. E veja que interessante o que ele diz. Ele diz assim, A renovação e a glorificação de nossos corpos no fim deste mundo perecível é mais do que um pensamento consolador, mais do que uma dessas crenças doces e piedosas que tanto agradam a imaginação e ao coração, eu acrescento que podem até ser legítimas, mas que a Igreja entrega a nossa devoção sem as impor nem proibir. Não, é uma verdade fundamentada inteiramente na fé, na razão e na justiça de Deus. Então, essa união dos nossos corpos com nossas almas tem uma lógica e uma fundamentação muito grande. Eu não vou dar aqui uma aula de teologia, mas apenas para dar um argumento, é o seguinte, é que a natureza humana é feita de corpo e alma. A felicidade da natureza humana pede essa reunião da alma com o corpo. O homem não pode ser plenamente feliz no céu se ele não tiver reunido aquele que foi seu companheiro durante a vida inteira, que é o corpo, que foi substancialmente ligado à sua alma. Então, para a felicidade plena e eterna é necessário que o corpo seja ligado à alma. De outro lado, o nosso corpo foi instrumento para fazer o bem ou fazer o mal. Quando alguém peca, utiliza o corpo. Seja o cérebro por um mau pensamento, seja a mão porque roubou. Enfim, o corpo contribui, embora secundariamente, no pecado. A vontade, a alma, a vontade que reside na alma é o principal, mas o corpo é um instrumento. Mas também para praticar a virtude. Então, não seria justo da parte de Deus não recompensar ou castigar também o corpo. É por isso que, depois da ressurreição da carne, as almas que estiverem no inferno, seus corpos vão se unir às suas almas e eles também terão tormentos físicos. Estar dentro da justiça de Deus. Veja como, só isso, só pensar nisso, como já dá mais receio de pecar. Como isso nos faz bem. Mas tem muito mais. Tem muito mais e muito mais bonito. Então, existem três características, como eu anunciei, quando, depois que o corpo ressuscitado, for para o céu. Eu vou citar duas, depois eu vou citar uma, vou explicar, depois vou citar mais duas. E aí a explicação das outras duas fica para os outros vídeos. Mas hoje eu já vou citar as três. Para a gente ter uma noção geral. A primeira chama-se impassibilidade. Impassibilidade. O que significa impassibilidade? É que depois que nosso corpo é ressuscitado no fim do mundo, quando ele for ressuscitado no fim do mundo, ele não será mais passível de dor ou de sofrimento. Paciência, pacio, em latim, é de sofrer. Impassibilidade é a incapacidade de sofrer. Tudo que nós temos nessa terra, veja aí, tecnologia, avanço da medicina, melhoria na alimentação, são coisas de si boas, mas é o homem constantemente procurando, porque está construído dentro de nossa alma esse desejo da impassibilidade, de nós não termos barreira para o pleno desenvolvimento das nossas características. Não termos o sofrimento, não termos a dor, não termos a morte. E que é o contrário que nós temos. Então o homem está numa contínua busca pela impassibilidade, para sofrer menos, para acabar com aquela dor. Então um novo analgésico, um novo remédio, uma nova vacina, isso e tudo, legítimo, mas porque a gente sente que não é impassível. Nós estamos nessa terra o contrário da impassibilidade. E a impassibilidade é aquele estado do nosso corpo que nem tem a raiz, nem o germe de sofrimento e da dor. Essa é uma das características, uma das recompensas que Deus nos dá, que Deus dá a todos aqueles que morrem, que quando morrem estão em estado de amizade com Deus. Veja a importância da vigilância para não pecarmos, para que a morte não nos surpreenda na inimizade com Deus. Claro que o principal não é deixar de pecar só para ter essa recompensa. É sobretudo para a glória de Deus, porque ele merece ser obedecido. Mas o temor de Deus é o início da sabedoria, sabendo que nós vamos ter essa recompensa ou um castigo terrível, porque o corpo ressuscitado dos condenados é, pelo contrário, ele é imortal, não vai morrer de novo, mas é completamente passível. Ele vai sofrer de tudo. Mas isso nós veremos em outras ocasiões. Então, a impassibilidade não dá algo propriamente de novo ao corpo. Ele tira tudo aquilo que era motivo de sofrimento. Eu leio aqui. Para o corpo em particular será a libertação, para sempre consumada, dos liames que o mantinham na vergonhosa servidão aos seus sentidos, agora, nessa vida, nessa vida aqui, antes, portanto, de nós morrermos, depois virá a ressurreição dos corpos, nossa alma, enquanto isso, vai para o céu ou para o inferno, às vezes pelo purgatório. Mas nós estamos o tempo inteiro sentindo como o nosso corpo tenta nos levar para aquilo que não deve. Então, a pessoa quer beber demais, ou ela quer comer demais, ela quer ver o que não pode, ela quer fazer o que não deve. O corpo e os sentidos vão puxando a gente para fazer o que não deve. Essa servidão não existirá mais. E nós seremos senhores de todos os nossos sentidos, nossos movimentos, para fazer só aquilo que nos traz a verdadeira felicidade. Então, essa guerra entre o espírito e a carne, entre o corpo e a alma, deixará de existir. A partir do momento em que o nosso corpo está ressuscitado, veja que interessante o que a impassibilidade vai nos dar. Então, eu vou ler esse parágrafo. O corpo, tornado participante da agilidade e espiritualidade da alma, sua gloriosa companheira, ou seja, o corpo, ele vai ter uma união com a alma muito maior. Então, depois do corpo ressuscitado, ele não mais terá de submeter-se a essa lei comum a todos os seres físicos, que os atrai contra a sua vontade para a Terra, paralisando todos os seus esforços e movimentos. Ou seja, a lei da gravidade que existe na Terra não haverá no céu. Isso significa que nosso corpo não será submetido a lei da gravidade. Mas não é para ficar aí como ficam os astronautas, não. Flutuando simplesmente, não. Veja só. Poderá, então, sem outro recurso, além da sua vontade, ou seja, só pela força de sua vontade, elevar-se nos espaços como esses vapores fluidos que se movem com tanta leveza em nossa atmosfera terrestre. Ou seja, ele terá essa agilidade que a alma tem. A nossa alma não tem essa... Nosso corpo não tem essa agilidade na Terra. Nós somos sujeitos a essas leis físicas e tudo mais. O corpo glorioso, ressuscitado, não terá isso. Transporá as distâncias como os anjos, com a velocidade do relâmpago e a agilidade inimaginável do pensamento. Ou seja, nós nos deslocaremos nas vastidões do céu com a velocidade do pensamento. Eu quero estar lá, plufo, já estou. A velocidade do pensamento que se desloca de um ponto a outro em menos tempo do que seria necessário para ele mesmo dar-se conta. Tal será a sutileza, então, a agilidade e a sutileza do corpo isso ainda faz parte da impossibilidade. Tal será a sutileza do corpo ressurrecto e unido à alma no céu que os objetos mais impenetráveis não mais oferecerão obstáculos nem barreiras capazes de detê-lo. O que eu vou dizer, infelizmente, por causa de filme Hollywood, a gente acaba pensando em filme. Enfim, a sutileza é o seguinte, a parede não é mais barreira para mim. Se meu corpo for glorioso, pela graça de Deus eu for para o céu, se eu perseverar, se eu cumprir os mandamentos, a parede para mim não será mais barreira. É a chamada sutileza. O corpo atravessará as barreiras como os raios da luz que passam por um límpido cristal, do mesmo modo como o corpo de Jesus Cristo quando saiu do ventre de sua mãe virgem. Quando se ergueu do sepulcro, lacrado e fechado, ele transpôs. Ou ainda, quando apareceu no cenáculo como uma visão, no meio de seus discípulos assustados, São Lucas capítulo 24. Eu já estou vendo, vai chegar um ateu e dizer, não, mas isso daí é a história da carochinha. Eu digo, senhor ateu, estuda um pouquinho, por exemplo, o santo sudário de Turim está provado pela ciência, é o objeto mais estudado da história da ciência, de toda a história da ciência, é o santo sudário de Turim. E ali, a única explicação científica plausível é que aquela imagem do santo sudário, nosso senhor, só podia ter sido formada naquele tecido por um fenômeno que nós católicos chamamos de ressurreição. Nosso senhor, quando ressuscitou, o corpo dele tinha essa sutileza. Ele transpôs o tecido sem mexer. Isso está comprovado pelos estudos do santo sudário. Ciência, NASA. Certo, senhor ateu? Então, veja que maravilha isso. Ah, eu prometi as outras duas características que eu vou só mencionar para não alongar demais o vídeo, mas vejam a importância de nós fazermos esse apostolado. Se nós levarmos isso a sério, como a vida, a prática da virtude fica mais fácil. Então, as outras duas características do corpo após a ressurreição são a segunda, então. Primeiro, eu já falei em passabilidade. A segunda, a beleza e a glória. Ou seja, além de não sofrer mais, nós teremos, isso eu vou explicar mais em outros vídeos, uma beleza, nosso corpo terá uma beleza perfeita e uma glória perfeita. Isso eu vou explicar, então, no outro vídeo. E a terceira característica são as satisfações sensíveis. No céu, há a visão beatífica, os prazeres e as recompensas da alma. Há também as recompensas do corpo no céu impírio. E isso, todos os melhores autores, baseados na Sagrada Escritura, São Tomás de Aquino, os melhores, a nata da teologia, dos estudos, eles mostram como, sim, haverá o céu, que é chamado, por alguns atores, o céu impírio, que é onde, ou seja, como o que? Essa zona do céu, onde nosso corpo também tem recompensa. Satisfações sensíveis, nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, terão satisfações, sim. Até isso. E que é o secundário, não é a parte principal, mas também terá. Isso dá mais vontade de ir para o céu. Então, continuemos fazendo esse apostolado, continue rezando por nós, e até amanhã, se Deus quiser.